Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Parece que eu tô drogado assim, ó. E tanta risada que eu dei, cara. Tô relaxado, velho. Eu me lembrei agora do amigo da gente, das cachorras. Esse negócio que ele era motorista de um urologista lá de Natal. Doutor Gotardo, urologista. Aí eles foram, aí, com um congresso lá no Rio Grande do Sul. Ele levou ele, aí disse, não, você vai comigo. Aí urologista e proctologista, eles falando, dando a palestra e tal. Aí quando acabou a palestra toda lá, eles foram tomar um e tudo. Aí foi a turma lá do Nordeste, né? Aí ele é muito intrometido, que a gente chama lá em Xirido. E tudo, qualquer assunto que você falar, de capação de jumento, ou de pendrive. Ou de carburador de foguete. De foguete. Ele se mete como se ele tivesse uma excelência. Fala de física quântica, fala de depilação ignal. É o tudólogo, é o tudólogo. É o tudólogo. Aí, conversando assim, não, olha, porque é o seguinte. Assim, olhando o formato dos órgãos, realmente, na cópula retal, assim, o sexo anal, o pênis, pelo formato cilíndrico, ele se adapta muito melhor ao reto. Aí uma médica estava assim e disse, e a vagina fica pra quê? Aí ele disse, pra mijar, botar caroço de manga. Porque o caroço de manga é igual, ele é assim, parece a cabeça de uma tilápia, sabe? Nasceu praquilo, é um formato igual. É igualzinho, é um porta caroço de manga. Pai do céu, velho. Não é pra pôr a linguiça, é caroço de manga. A linguiça é atrás. Vai, filha, vai. Ai, velho. Mano, eu nunca... Isso é das Cachorras. É, é, é. O nome dele é Fabiana, ele chama de das Cachorras, porque todo mundo lá tem apelido. Ele, uma vez, a mulher dele, Milena, pegou ele no 5 contra 1, sabe? Mano, você vai ter que voltar mês que vem, filha da puta. Tem que voltar. Ele tava lá, né? 5 fariseu, pegando judeu, botando pra fora o que ele não comeu ali na Rua da Palma e tal. Aí ele tava aqui no banheiro, rapaz. Ela abriu a porta do banheiro, ele não se ligou, passou a chave. Quando ela abriu, Fabiano! Bonito, né? Parece que não tem nem mulher. Ele não parou, não. Eu disse, eu tenho, mas não é a rochadinha feita essa daqui. Porque na bronha, você bota a calibragem que você quer, né? Tipo assim... Eu quero uma rochadinha. Quero estande, eu quero estande. Aí fica... Mãe de trigêmeos, mãe de trigêmeos. Aí você... Caralho! Você dá a pressão, né? Você calibra do jeito que você quer, é verdade. Mãe de cearense, parto normal. Caralho, tá muito escroto. Eu tô passando mal, cara. Melhor transferir o jogo de hoje. Melhor transferir. Eu não vou ter clima nenhum de fazer jogo hoje. Hoje vai ter... Hoje vai ter Palmeiras e Ituano. Ontem o São Paulo se classificou, né, bola? É. Ontem o São Paulo de virada, jogão. Ai, caralho. Hoje vai ser aí na casa do Palmeiras, né? Hoje vai ser no Allianz Parque. Entendi. Eu, Carioca e Silvio Luiz. Aí vocês ficam no estúdio? É, a gente fica no estúdio da Record. Mas voltando ao assunto aqui da chibata e do cara flagrar, né? Também tem aquela história do cada um lava na velocidade, né? Tem essa, né, bola? Quem está fazendo? Cada um lava a piroca na velocidade. Acha negada, né? Nossa, amor. Você não morre tão cedo. Também tem essa. Também, é. Nossa, amor. Você não morre tão cedo. Também tem essa. Isso aí também, né? É uma escapatória razoável. Antes de te explicar, eu vou deixar aqui todo o meu faturamento de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e ontem que foi sábado. Primeiro, pra você entender, eu trabalho com marketing digital. O que é marketing digital? Marketing digital é você anunciar, comunicar, vender qualquer coisa através da internet. Você vê anúncio de algum produto sem você nem saber quem está vendendo, porque é alguém que vende sem aparecer. Isso é marketing digital. Você não tem que aparecer se você não quiser aparecer. Eu ensino mais de 14 formas diferentes dentro do meu treinamento de você poder trabalhar ganhando dinheiro aí da sua casa. E muitas delas você não precisa aparecer. Assim como você também não precisa de um computador pra você começar, tá? Claro que depois você já estiver ganhando dinheiro. Eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai querer investir é no computador pra você trabalhar. Mas você não precisa disso. Pra começar, você precisa apenas de um celular e conexão com a internet. E isso você já tem, porque você tá me assistindo. Mas vocês trabalham vendendo o quê? A gente trabalha vendendo produtos online, que são e-books, cursos. A gente trabalha vendendo produtos físicos sem ter nenhuma peça em um estoque, tá? Um exemplo, se você quiser vender hoje uma peça em um estoque pra você vender ela. Ou seja, você não precisa investir pra vender nada. Assim também como trabalhamos com prestação de serviço. São mais de 14 profissões diferentes que eu ensino do absoluto zero dentro do meu treinamento. A gente lá, em cidade que tem açude, açude é um lago, né? Um lago que chama aqui. Artificial, né? Não, porque o açude, você faz o... Tem uns açude que são os rios de água, os afluentes, eles formam os açudes, são as bacias, são a água. Fundo de lama, é mergulhou, garrou no fundo e morre, né? Tem uns açude, tem açude grande, né? Lá no Orói mesmo, é um gigante, né? Aí eles, todas as cidades, a maioria tem uns açude. Aí a gente, lavadeira, quando vai lavar roupa, no açude ela pega uma pedra, leva ali, bota cheio de roupa na bacia, leva de volta pra casa, ela equilibra ali na cabeça. E ela faz o seguinte, ela vai bater na roupa e por último ela tira o vestido que ela tá, pega o vestido que já tá sacando e bota nela e vai embora. E fica sempre gente brechando, que são esses... O Zé Bronha. O Zé Bronha, né? Aí o pessoal... Brechando, né? Brechando, que eu olhei pela brechazinha de uma folha do mato e tudo bem, só não vê. Aí a gente fazia, era a punheta queima-roupa, né? Que era o seguinte, a gente juntava os meninos tudinho, aí vocês vão lá pra beira do açude, aí tá lá a corrinha, que é lá que tá a dona Darcy, aí tem umas mais já por fora. Aí você dizia, você tinha que dizer assim, ó, você vai em quem? Aí você dizia, você tá vendo aquela de vermelho? Você tinha que dizer, você tinha que cantar a pedra em quem você ia, entendeu? Entendi. Aí tava aqui, cabeta, esse meu primo, e tava Dedé de Dora, que era essa mulher de vermelho. Ele não sabia, né? Aí eles daqui, cabeta, você vai em quem? Aquela de vermelho. Quando ela tirar o vestido e pega outro pra lavar, eu dou ele aqui. Aí ele começou ali, tum, 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 aí quando o Dedé olhou, isso é mãe, ele disse, agora já é tarde. Os caras tinham campeonato de bronha, mano. Rapaz, a gente, tudo menino, vai, quando você começava, o cara fazia, faltava cuspe, sabe? Aí o cara pedia cuspe e emprestava, cuspe aqui, conseguia, porque era pra campeonato de bronha, ó, mano. Tu é doido, mano. Ai, mano. Cara, é muito fino, né? E aí, o véio do som aí, apareceu aí? Sim, eu já aqui. Liga aí. Já aí.